Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma super aula para vocês. Hoje o assunto é uma pessoa, o Cris Agnes, que foi o pai de várias teorias. Cris Agnes também, eu o incluo tanto na teoria comportamental, como no desenvolvimento organizacional, no DO, nas teorias de motivação e, claro, também liderança. Então, é um cara que você tem que saber, principalmente se está estudando gestão de pessoas. Vamos lá, Cris Agnes. Cara, eu sou fãzaço desse cara, sou fã demais dele. Vou falar um pouquinho sobre a obra dele e depois a gente vai tratar assuntos específicos que são cobrados em concurso. Vem comigo. Então, Cris Agnes, vou colocar aqui a foto dele, para você aqui, o senhor bastante simpático aqui. Olha só, nascimento no dia 16 de julho de 1923, New Jersey, Estados Unidos, e falecimento no dia 16 de novembro de 2013, recentemente. Eu tive a oportunidade de estudar a obra dele ainda quando ele estava em vida. Olha aí. Então, Cris Agnes. Então, o que Cris Agnes fala? Ele fala o seguinte, que as pessoas, as organizações, eles passam por um processo de evolução. Processo de evolução. E esse processo de evolução, ele faz o seguinte, ele definiu o contínuo da maturidade, da imaturidade e da maturidade. Ou seja, tantas pessoas quanto as organizações, eles começam no início, no processo de uma pessoa imatura, com pouco conhecimento, pessoa passiva. Então, processo de imaturidade. Imaturidade, no decorrer do tempo, essa pessoa, ou colocar uma pessoa, não, pessoas e organizações passam a adquirir novos conhecimentos, passam a ter novas experiências, novos aprendizados, novos conhecimentos, teorias, começam a aprender. E ele vai evoluindo, está certo? Vai evoluindo numa escala até chegar a um grau de maturidade. E eu, como sou empregador, eu tenho alguns funcionários que a gente observa. O cara entra cru, cru, né? E esse cru, você já lembra lá, puxa, Cris Agnes, né? Aí ele vai tendo experiência, ele vai trabalhando, ele vai aprendendo, vai fazendo curso, vai buscando conhecimento, ele vai evoluindo no grau. Então, isso é chamado de contínuo da maturidade. Ou seja, atenção, questão de prova. As questões sobre os grandes autores de gestão de pessoas, de teorias de motivação, liderança, os comportamentais e o DO, que é o desenvolvimento organizacional, as bancas examinadoras querem saber qual é a obra de cada um deles. Então, primeira dica para vocês, importante. Cris Agnes, contínuo da imaturidade para a maturidade. Pronto. Colocou lá na prova, no comando da questão, em alguma alternativa, você já tem a obrigação de saber, que é o Cris Agnes, ok? Vamos lá. Falando mais um pouquinho da obra dele. Ele também trabalha aí muito o enriquecimento do cargo. Fala assim, poxa, como que eu vou, tá? Como que a gente vai produzir esse trabalho de desenvolvimento organizacional, saindo de uma situação de maturidade para maturidade? Eu vou enriquecer o cargo. Então, quando o seu chefe passa para vocês aí novos produtos, novos serviços, diferente do que você faz, inconscientemente, não sei se o cara faz isso, ele está fazendo o enriquecimento do cargo. Para produzir você, o que? Maturidade, novos desafios. E, para finalizar, uma coisa muito importante, que a obra do Cris Agnes contribuiu muito para o mundo da administração. Isso estou colocando no foco de concurso também, o que é mais cobrado, nós estamos fazendo uma estatística das questões de prova. Ele fala muito dos objetivos individuais, daquele do trabalhador, que contribui para a organização, e os objetivos organizacionais. Bacana? Três assuntos para vocês. Maturidade e maturidade. Ele fala do enriquecimento do cargo, do jobs mais o employment, e, finalmente, ele vai falar dos objetivos individuais e objetivos organizacionais. Estão vindo comigo? Vamos lá, primeiro, a teoria dele. Então, isso aqui é uma das mais importantes obras dele, que ele chama aqui o contínuo, contínuo, da maturidade e imaturidade. O que é o contínuo? É uma linha, onde você tem um início aqui e você tem um final. Esse início aqui, você encontra-se no grau de imaturidade, e o final, o grau de imaturidade. Então, você vai passando. Ele fala que todo mundo pode sair da imaturidade e chegar até lá, no longo do tempo. Nessa linha do tempo aqui, você vai fazendo o curso, você vai tendo experiência, você vai apanhando, você vai levando cacetada. Você vai evoluindo. Você vai aprendendo, vai acumulando conhecimentos, experiências, novas atitudes, e, principalmente, o comportamento proativo, até chegar lá. E ele chama as organizações imaturas, aqui estou colocando a questão de imaturas, organização burocrática e piramidal. Altamente piramidal, hierarquizada, são organizações que não têm imaturidade. Elas têm imaturidade. Professor, características da imaturidade. Depender, vamos lá, passividade, aceita tudo, aceita tudo. É bem típico isso de organizações altamente hierarquizadas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Burocrática e piramidal. Dependência de quem, da chefia. Não é nem liderança da chefia. Pouco conhecimento, porque é muito instrumental, só faz aquilo que está previsto. Interesses superficiais, não tem interesses profundos. É só interesses imediatos, superficiais. Porque é a remuneração, o salário para satisfazer as necessidades fisiológicas de segurança. Perspectiva de curto prazo. Não tem uma visão de longo prazo. Posição de subordinação. Quer ser mandado. Controle externo. Controle externo. Você sempre tem que ser controlado. E falta de autoconhecimento. Não produz autoconhecimento. Então, isso aqui são características da imaturidade. Você tem que saber que pode cobrar na prova, no comando da questão. Aí, no decorrer do tempo, você vai ter no curso capacitação, cacetada, experiência, sucesso, observando outras organizações, até chegar no grau de maturidade. Primeira coisa, as organizações que possuem essa característica são organizações humanística e democrática. Somente os perfis de gestão humanística e democrática que conseguem isso. Por quê? Porque vai produzir inteligência coletiva. Então, vai ser uma empresa ativa, não passiva. Independência. A pessoa tem liberdade para pensar. Conhecimento integrado. As áreas de produção de inteligência coletiva. Interesses profundos e fortes. Eu quero, eu quero realização. Eu posso, eu consigo. Perspectiva de longo prazo. Olha aqui a concepção do homem organizacional. Capacidade de adiar recompensas. Posição de igualdade ou de superioridade. Ele não é uma posição inferior, sempre de subordinação. Então, ele enxerga as pessoas com igualdade. Ou de superioridade, não com inferioridade. Autoconhecimento, autocontrole. Ou seja, busca a responsabilidade. Ele é capaz de quê? De controlar. Não precisa ter uma pessoa lá sempre controlando, vigiando. Então, isso aqui é um grau de organizações de maturidade. Bacana? Ok. Principais características. Agora, vamos fazer um reforço pedagógico aqui, de texto, porque só figura, se a gente não fixa conteúdo. Eu sou assim, eu tenho que ter alguma coisa escrita, ler com atenção, para fixar, para procurar entender, interpretar o texto. Se a interpretação do texto condiz com a explicação, uma técnica de fixação de conteúdo. Cris, vem comigo aqui. Dependendo do estilo de administração utilizado. Então, olha só. Quem é o responsável pelo contínuo da maturidade? O estilo da administração. Então, o administrador, ele pode. As pessoas podem ser estimuladas. Estimuladas. Ou não. Ou não, o que é? Amadurecer. Amadurecer. Maturidade. Então, olha aí. Estimuladas ou não. Professor, como é que eu posso, professor, estimular a pessoa? Através de incentivos, através de capacitação, de experiências, de novos produtos. Principalmente enriquecimento do cargo. Empormenting e assim por diante. Então, ele visa o quê? Ele visa sempre a maturidade. Busca do conhecimento. Agora, o nível de maturidade, gente, só se chega através do conhecimento. Claro, motivação também. Podendo, ao ponto de serem impedidas, de se desenvolver por causa de práticas administrativas adotadas. Então, aqui, deixa bem claro no texto que a administração é responsável por essa evolução. Acho que, dependendo do estilo de administração, por exemplo, o estilo burocrático, vai impedir que tenha esse grau de maturidade. Uma coisa muito importante que eu gostei na hora, quando comecei a estudar a Crisagem há algum tempo, ele fala dos deficientes mentais. Todo mundo... Cara, é uma visão muito interessante. Ele fala que todos, 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 todos evoluem, todos podem sair de uma situação de maturidade e até a maturidade. Você vai evoluindo. É claro, cada um com as suas limitações, inclusive os deficientes mentais. Aí ele fala assim, o próprio teu deficiente mental, a gente pode sair de uma situação, e ele, dentro daquelas limitações que o organismo está impondo a ele naquele momento, ele, incentivado de forma correta, ele pode chegar até a evoluir, até chegar ao nível de maturidade em relação às limitações físicas que ele tem. Então, ele fala isso, isso é muito importante, uma visão bastante interessante nesse sentido. Vem comigo aqui, vamos lá. O uso satisfatório. Ele fala, inclusive, os deficientes mentais podem ser utilizados na organização. Quais tarefas? O uso satisfatório de deficientes mentais em alguns serviços repetitivos mostra como o trabalho é planejado, em alguns casos, com nível de exigência muito abaixo em termos de intelectuais e maturidade. Então, ele traz isso aí. Professor, como é que se encaixa isso? Qual é a ferramenta? Então, ele traz para nós aqui o enriquecimento do cargo, uma das formas de você procurar a maturidade na organização. Primeiramente, o Curiságenes, ele faz parte da teoria comportamental, faz parte da Escola do Desenvolvimento Organizacional, onde as organizações se desenvolvem. E as organizações se desenvolvem como um elemento fundamental chamado de pessoas. As organizações são formadas por pessoas. Então, se as organizações conseguirem desenvolver as pessoas, automaticamente essa organização vai ser desenvolvida também a reboque. Então, o elemento principal são as pessoas. E as pessoas nas organizações, elas ocupam cargos. E o foco, e esses cargos vão ser incentivados a amadurecer dentro das metodologias. Então, está aqui o enriquecimento do cargo, é uma das ferramentas. Aí, professor, esse job aqui nós já vimos, sim. Nós vimos que tem o enriquecimento horizontal, que é um alargamento do cargo, e a ampliação vertical, onde você traz aqui novos conteúdos no seu trabalho. Vamos lá. Primeiramente, eu vou pedir desculpa para vocês, porque a minha língua é travada, o meu inglês é péssimo, e eu confesso para a galera que, cara, uma das coisas que eu não me realizei na minha vida ainda é aprender, é não ter aprendido ainda esse tal de inglês. Mas é falta de disciplina, você tem que ir lá. Eu já percebi que você estudando assim de forma esparça, você não vai conseguir aprender esse idioma. Então, você tem que ter uma regularidade, duas, três vezes por semana, ou todo dia, 20 minutos ali, se deparando com aquele idioma, ouvindo, falando, lendo, aí você consegue fixar. Então, é o seguinte, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Para desculpar, porque uma tradução aqui, essas duas palavras aqui, eu não consigo expressar muito bem. Vamos lá. Ampliação horizontal, job é trabalho. Alargament, ou seja, alargamento horizontal. E o vertical é o enriquecimento do conteúdo, o ritmo, o ritmo. Então, esse cara aqui é o conteúdo. Olha lá, professor, nós já vimos isso, já vimos isso. Nós já vimos isso. Lá no Heisberg. Lembra do Heisberg? Lá no Heisberg. Então, está aqui, nós já vimos isso aqui. Heisberg. Aquela negócio dos fatores higiênicos. É isso. Os fatores, bifatorial, tem higiênicos e multifacionais. Nós já vimos esse cara lá. Olha aqui um reforço pedagógico. Olha como é interessante. Então, o que nós vimos lá? Enriquecimento do cargo, enriquecimento das pessoas, pessoas terem satisfação em fazer. O que é o enriquecimento lateral? Lateral, não. Horizontal. Alargamento das tarefas. Lembra do deficiente mental, por exemplo? Vamos colocar lá o cara. Ele trabalha lá no setor de expedição. Qual que é o trabalho dele? Ele é carimbador de cartas. Ok. Carimbador de cartas de recebido. Ok. Pronto. Vamos enriquecer o cargo dele. Agora, você vai carimbar e grampear. Estou ampliando as atividades dele. Dá mais? Agora, você vai carimbar, grampear e encaminhar. Esse aqui é para ciclano. Vai para ciclano. Você teve o quê? Teve um enriquecimento do cargo. De forma horizontal. Alargou as suas atividades. Isso para as pessoas. A pessoa vai se motivar fazendo isso. do que só se carimbar. Mesmo os deficientes mentais. É o caso que ele colocou. Então, vem comigo aqui. Horizontal. O trabalho. A abordagem. Amplia o número de atividades que são colocadas, alocadas às pessoas para dar participação mais ampla no processo de trabalho. Boa explicação. Quer saber mais? Vai lá. Volta lá. Assiste de novo essa aula de Heisberg. Na altura do campeonato, eu estou falando desses caras aqui, você tem que ter esse cara na cabeça. São aulas curtas de 15, 20 minutos para você aprender de forma definitiva esses assuntos. Agora, o ríptima, o conteúdo, o vertical. Abordagem que aloca as pessoas atividades variadas com um grau de autonomia e responsabilidade de forma de execução e de controle de resultados. Então, aí o cara não vai dar mais atividades. Ele vai enriquecer o cargo. Está certo? Por exemplo, você é autonomia. Agora, você vai carimbar, você vai grampear, você vai fazer a expedição e você vai dar o despacho. Está certo? Você vai ter que analisar, você vai ter mais conteúdo, você vai ter mais autonomia para interpretar aquela situação. Você vai ter decisão, autocontrole e responsabilidade. Então, decisão, autocontrole e responsabilidade são elementos que vão enriquecer o cargo de forma vertical. Vai agregar valor, vai dar responsabilidades. Entenderam? Entendeu a mudança? Então, isso vai enriquecendo. Então, visa o que? O Crisage faz toda uma reavaliação dos postos de trabalho na organização. Ele faz análise, tenta enriquecer os cargos. Ah, professor, isso é coisa de capitalista, professor. Só para ganhar mais. Não, não é, cara. Não é. É claro que o objetivo da organização é maximizar os seus lucros. Os objetivos individuais e da organização são dependentes, um depende do outro. Porque, se você matar a organização, mata seu salário, mata seu emprego, mata seus objetivos individuais e assim por diante. E outra coisa que nós vamos falar aqui é o empowerment, o empoderamento. Ele foi um dos grandes mentores intelectuais dessa ferramenta de administração. O que é o empoderamento? Você dá responsabilidades para as pessoas. Eu vou dar um exemplo de quando eu era lá do Estado. Eu era secretário, por exemplo, do Estado. Eu tinha todo o poder de autorizar ou não as taldas diárias. Então, é o seguinte, uma forma de incentivar o meu subordinado, dar mais autonomia. Não, eu vou delegar essa parte de decisão para fulano de tal. Estou tirando parte de minhas responsabilidades, estou delegando para fulano. Esse processo aqui, ele sente importante de liderança, estou estimulando ele a tomar decisões e a ter responsabilidades. Isso é uma forma de empoderamento, também de enriquecimento dos cargos. Vamos lá. Teoria que sustenta que a motivação individual e os resultados melhoram quando são dadas pessoas oportunidades de participar e poder decisório do seu trabalho nas metas a ele pertinentes. O empoderamento. Passa para ele responsabilidade de decidir de ele participar. Então, são as ferramentas que você tem que vincular à cruzádima. Já falei sobre isso, só para enriquecer. Então, o cargo está aqui. Você tem que enriquecer esse cargo para quê? Para que ele saia da situação de maturidade para a maturidade horizontal. Você vai agregar novas atividades. Incluir um pré-trabalho e um trabalho posterior. no vertical, você vai atribuir responsabilidades mais elevadas para que ele tome para enriquecer o cargo. Então, você tem duas formas de enriquecimento do cargo. Dez. Vamos fazer um exercício e ver como é que vocês estão se vocês conseguiram compreender. CFAI, São Paulo, FCC 2006, cargo de auditor. Chris Agnes estudou como as pessoas evoluem de um estágio de imaturidade pessoal e profissional para o de maturidade. Propôs também um tipo de organização do trabalho no qual as pessoas não se limitam a uma tarefa, mas realizam diversas atividades correlatas sequenciais formadas por um processo. Esse tipo de organização é conhecido como... Falou em cruisádima, cruisádima, cruisádima lutador de UFC, cruiságenes aqui. Então, é o seguinte, nós temos o quê? Nós temos... Dentro das alternativas que nós temos dois jobs, o enriquecimento de conteúdo vertical, que é o ritmo, e o alargamento, que é o alargamento horizontal. E temos também o impormente que você vai atribuir poder decisório e responsabilidade para as pessoas para enriquecer o cargo. Então, de cara, o Dowseizing e a Engenharia estão fora. São duas ferramentas aqui vinculadas à qualidade total. Está fora. Então, nós temos aqui três. Aqui que vamos no comando da questão. Ele fala aqui diversas atividades correlatas. Então, ele está atribuindo mais atividades. Quando ele atribui mais atividades, você está fazendo enriquecimento, O job alargamento. Está alargando a quantidade de atribuições do cargo dele. Job horizontal. Está aí para vocês. Fácil, tranquilo. Não aumentou o conteúdo. Uma questão aí, com certeza, o aluno tem condição. O ritmo é o quê? Conteúdo. O que você vai fazer? Agora, você vai analisar as situações. O impormente, você vai delegar poder decisório para a pessoa. Um exemplo. Aqui não está delegando. Aqui você está atribuindo novas atividades de quê? De processos sequenciais. Pré, início, final das tarefas. Então, gabarito correto é o gabarito de letra E. Olha aí, aluno do LAC aqui não erra. Não erra, cara. O cara é fantástico, não é? Bacana? Vamos lá. Outro ponto importante sobre toda essa teoria, o Cris Ágenes, ele fala o seguinte, interesses organizacionais versus interesses individuais. vamos lá. Eu vou trabalhar na organização, claro que eu tenho um interesse individual. E a organização tem o interesse dela. Um depende do outro. Primeira coisa que você tem que colocar nessa cabeça. Um depende do outro. Um é dependente do outro. Bacana? Dez, não é? E o Cris Ágenes diz o seguinte, diz o seguinte, ele diz o seguinte, um depende do outro e quem tem a obrigação de fazer a integração desses objetivos é a organização. Quando esses objetivos estão integrados o individual com o organizacional, as coisas andam mais rapidamente, as coisas evoluem mais e você produz o que maior maturidade da organização. Eu resumindo a teoria dele. Vamos lá. Para Ágenes, o relacionamento indivíduo versus organização nem sempre é um mar de rosas ou um relacionamento cooperativo satisfatório. Com certeza. Quando acontece isso é porque nós estamos tendo o que? Conflitos de interesse. Ágenes preocupa-se em delinear rumos para que a integração indivíduo e organização realmente efetiva. ou seja, ele estuda muito isso. Alinhar objetivos organizacionais com objetivos individuais. É possível? Claro que é. Para ele, a parcela maior de responsabilidade pela integração entre os objetivos da organização e dos objetivos recai sobre a alta administração. Olha que coisa interessante. Então, ele fala o seguinte, quem deve conduzir essa integração dos objetivos não é o funcionário e sim a administração, quem está acima. os indivíduos buscam as suas satisfações pessoais. Quais são? Já vimos, salário, lazer, conforto, horário mais favorável de trabalho, oportunidades de carreira, segurança no cargo. As organizações, do mesmo modo, têm necessidade de capital, edifícios, equipamentos, potencial humano, lucratividade, oportunidades de mercado e etc. Então, está aí para vocês. Ok, bacana. só finalizamos aqui a parte de teoria do Chris Agenis, não o Chris Aydman, o Aydman lutador do UFC. Esse aqui é o Chris Agenis. Bacana? Então, vamos agora fazer alguns exercícios para a gente fixar o conteúdo. Vem comigo. NSS Funrio 2014, cargo de analista. Para Chris Agenis, existe um inevitável conflito entre o indivíduo e a organização devido à incompatibilidade entre a realização dos objetivos individuais e os objetivos organizacionais. Com relação ao conflito entre esses objetivos, assinale a opção correta. Então, faz parte de uma teoria do Chris Agenis. Ele estuda muito os objetivos individuais que levam as pessoas a contribuírem para as organizações versus os objetivos organizacionais. Está lá. Ele fala o seguinte. O ideal é integrar, aproximar esses objetivos. Claro, não é um mar de rosas, porque cada um tem alguns objetivos distantes, mas dá para fazer esse alinhamento. E a responsabilidade para esse alinhamento não é do funcionário, mas sim de quem. é da organização. Vamos para as respostas. Para Agenis, a responsabilidade pela integração entre os objetivos da organização e os objetivos dos indivíduos recai sobre a administração. Exatamente. Letra A. Está aí. Então, o que ele fala? Que a integração é um resultado, é uma meta a ser buscado pela organização e pelas pessoas também. Que quando as duas coisas andam junto, tudo fica mais fácil. A organização, as pessoas, começam a caminhar no contínuo da imaturidade para a maturidade. Então, é de responsabilidade de quem essa caminhada da administração? Então, já encontramos o gabarito correto, mas vamos interpretar as demais questões. Segundo Arendt, é impossível a integração das necessidades individuais e autoexpressão com os requisitos de produção do oterrado. Não é impossível, é possível, é difícil, mas ele é possível, ele é possível, sim. Não na totalidade, mas ele caminha. As organizações apresentam um baixo grau de integração entre os objetivos individuais e o oterrado. as organizações têm um alto grau, um alto grau de integração. Um depende do outro. As organizações não podem contribuir para a melhoria da aplicação do desenvolvimento potencial. Pelo contrário, a organização pode contribuir e ela é responsável por isso. Se a organização quer evoluir dentro de um padrão, ela quer se tornar uma organização de alto nível, de alta performance, tem que fazer isso, sim. E, finalmente, as necessidades do indivíduo e das organizações são totalmente independentes. Errado. Elas são dependentes. Por exemplo, se não tem organização, não tem salário, não tem salário, não tem objetivo individual. Estou colocando um exemplo simplório para vocês. Pronto, olha aí que coisa interessante. Um exercício como esse aqui, a gente trabalha muitos conceitos e ajuda a fixar conteúdo. Então, gabarito correto, alternativa A. Mais um. Lacomi, Raibol, Raibol, perdão, mencionam três importantes autores, autores de trabalhos na área e assim os representam. Então, estão três autores. Então, nós temos aqui, vamos ver o jeitão da questão. Então, nós temos aqui, um, dois, três. cada item desse representa um pensamento de um autor. E aí, nós temos aqui, vamos olhar as respostas. Douglas McGregor, Rezis Linkert, e o Cris Agnes. Ok, está aqui os três. Bacana, não é? Então, vamos lá. Olha como você tem que saber, gente, você tem que assistir todas as nossas aulas de cada um. Cada cara desse aqui, eu tenho uma aula específica dele. E as provas cobram assim, cara. Ele não faz uma questão somente do Cris Agnes, ele faz misturado assim. Vamos lá. Estudou os métodos de influência e as limitações da autoridade, concluindo ser preciso adequar a forma de exercício da autoridade ao grau de dependência do subordinado. Então, é o seguinte, cara, esse cara aqui, o texto está um pouco confuso, não é bem claro. Eu vou pular esse cara aqui, mas eu vou pular, eu vou pular esse cara aqui para ver se a gente identifica alguma coisa mais certa aqui. Vamos ver. Desenvolveu estudos relacionados a tipos, opa, tipos de supervisão, lealdade aos colegas, liberdade de comunicação e a sua percepção, correlação entre comunicação, produção, variáveis, causuais, intervenientes, finais, sistemas de gestão, sistemas, professor, quem que fala sobre isso aqui? Likert. Sistema autoritário, coercitivo, sistema autoritário, benevolente, sistema participativo, o quê? São todas as formas dos sistemas administrativos de Likert. Está aí, falando em sistema, falando de tipos, é o quê? Likert. Ok, vamos lá. Estudou como as pessoas evoluem de um estágio de, puxa vida, imaturidade. Profissional e pessoal para o de maturidade. esse cara aqui aqui é o Chris Argelis. Então, aqui, letra A. Então, esse cara aqui é o McGregor. Teoria X e teoria Y. Pronto, está aí. Puxa, professor. Olha, estou com autoconfiança. Cara, se você exercer sua autoconfiança, você vai longe, administração é isso, tem que trabalhar também autoconfiança. Então, gabarito correto dessa alternativa, letra A, de amor. Finalizamos aí, mais uma super aula para vocês aí, e vamos para a nossa sessão Steve Jobs. Seu tempo é limitado, então, não fique vivendo a vida dos outros. Puxa vida, tapa na cara de muita gente. seu tempo é limitado, então, cuide das suas coisas, o tempo é curto, prioriza para fazer as suas coisas e esqueça a vida dos outros. É isso, cara. O ser humano é um ser humano, ele tem a sua natureza de ser curioso, ele é curioso, então, se ele é curioso, ele quer saber dos outros também. Mas, o tempo é limitado, então, coloque o modelo mental, priorize as suas coisas da sua vida. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.